Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor Potatoes Roleplay, mano, Potatoes Roleplay lançou o servidor, mil slot no servidor, velho, mil slot, tô na minha criação de personagem, então vamos aqui, ó, base do personagem, base do personagem, vamos lá, tem que escolher o tom da pele, beleza, tá ligado, o personagem é masculino, feminino, ó, aqui é masculino, tá ligado, ele é feminino, né, é, ixi, mano, aqui vai ser osso, hein, é, já achei quase de cara, aí, aí sim, ó, agora tá certinho, vambora, hein, aqui já deu certinho o personagem que eu tô querendo, acho que vou melhorar, tá na mesma, né, tá na mesma, vamos aqui, estilo de cabelo, vamos ver os estilos de cabelo que tem aqui, escolha o estilo de corte, ah, rapaz, então calma aí, vou meter o clássico, né, mano, meteu o clássicozinho, acertei de cagada que eu não sabia o nome daquele corte, cabelinho de boa, aí, tá tranquilo aqui, mano, essa parte aqui, o FPS tá um pouquinho ruim, o pessoal também tá baixando, né, acabou de lançar, enquanto eu tô falando com vocês aqui, então vambora, mano, nariz, tá, mas esse aqui eu não vou mexer em nada não, pra mim tá de boa, eu quero mais é, deixa eu ver, formato, né, boca de boa, depois a gente faz uma barbinha em algum lugar lá, roupa, roupa a gente pode trocar, né, eu só não sei como é que troca a cor aqui da camisa, mas depois a gente faz isso aí lá também, não tem problema não, acho que tá tranquilo, né, mano, tá tranquilo, depois a gente troca a cor ali certinho, só vai continuar, personagem criar com sucesso, espere um pouco, enquanto tem outras informações, olha o tanto de cabeça aqui, mano, caralho, aqui já tem umas cabecinhas já, mas aqui já entrou, tá ligado, eu fiz o white list também, guys, eu fiz o white list, é, foi na raça igual todo mundo, mano, só que eu fiz quando começou, tá ligado, e o cara aqui já tá de táxi, né, mano, mas, nem ferrando, tio, tem como alugar aqui, o cara falou que tem como alugar, deixa eu ver no mapa, logo no início, dá pra alugar lá embaixo, táxi, 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 nada, tio, táxi agora não, mano, tá um pouquinho de lag, porque o pessoal tá todo mundo entrando ainda, mano, tá baixando, tá ligado, tá usando toda a internet do servidor, mano, eu quero que saia desse local aqui, senão, ah, é aqui, aqui que aluga carro, ó, carro novo, só tô usando uns botão aqui pra poder achar onde que ele está com isso aqui, agora foi, agora vê se vai conseguir entrar aí agora, ô, glória, aleluia, lá, baixúria, ah, é, só entrar aí, vambora, põe o cinto, vou botar o cinto aqui, não, vou botar, naquele mesmo lugar, viu, gente, opa, todo mundo de cinto, é? Tudo, eu tô de cinto, vambora, ô, glória, vambora pra cidade, vocês vão ficar ali no centro, a cidade ali? É, pode me deixar ali no centro, que aí eu vou trocar, eu vou pro hospital direto, correto, aí tem que comprar comida e um radinho, deixa no centro mesmo. Tranquilo. Qual que é o seu nome, moço? Meu, Tonhão. Deus abençoe, viu, Tonhão, de tudo em dúvida. Que isso, para vocês também, vambora, cara. Pula a baixúria. Já entramos, já, eita, o momento tá rezando aqui, velho, vambora, vamos levar ele pra cidade ali, também tem que ir pra lá, né, mano, vamos aproveitar, né. Tá aqui, marca, Tonhão, o lugar? Não, não, pode ficar tranquilo já, com essa cidade aqui. Menino, eu tava lá correndo, toda empolgada, lá na maratona, me deu uma canseira, comecei a passar mal, falei assim, pronto, agora que eu tenho treca aqui. É, aquele local ali tá, tá bem intenso. É, não pode não. Eu tô com problema de sedentarismo, sabe? Ah, o coração acelera muito, só tem que eu pode não. Sim. Dou uma corridinha e já começo a passar mal. Ah, tem que procurar o médico mesmo, tem que pegar direto por lá. Ah, não, é que eu sou médica. Ah, sim, ah, tá, então você tá porque você quer, pô, aí tá me quebrando. O senhor vai no centro ou vai em algum lugar? Ah, não sei, vocês tão querendo ficar por aqui no centro? Eu queria na lojinha, se você não tiver nada pra fazer, eu agradeço. Ah, então bora, marca uma lojinha aí. Será que tem... e o dinheiro, gente, será que já tá aqui? É melhor só dar uma olhadinha no caixa ali, ver se tem dinheiro guardado. Coloquei uma aí no GPS, mas... Deixa eu ver aqui, gente. Peraí, eu não lembro como é que eu vejo. Como é que vem mesmo, gente? Gente, não precisa, dá pra passar no débito. Hum, então vambora. Vambora. Deixa eu ver como é que eu vejo a bolsa, esqueci. Deixa eu ver aqui o local aqui, que ele marcou, mas não marcou pra mim não, véi. Sim, sim, eu tô dando uma olhada no mapa aqui pra poder... Ai, que susto. ...achar o local. Eita! Tem que colocar o cinto aí, senão vai dar ruim aí, cuidado. É que a porta aqui meio que não tranca não, tá ligado? Mesmo você não botar no cinto. Você sai pelo vidro aí. Ainda bem que eu encontrei o Tonhão. Olá, Bachuria. Ih, 0800 ainda. Nossa senhora, eu tenho que recompensar. Dinheiro, tá, moço? Eu sou evangélica. Ah, sim, lógico. É importante ter evangélica aqui. Que é difícil. Caraca, o FPS pra caramba, véi. Tem que ver o que que é isso. Você tem alguma coisa aqui? Oi? Trabalha alguma coisa? Tudo bem? Não, irmão, eu faço engenharia em agronômica, tá ligado? Engenharia agronômica. Com todos os tipos de agronomia ali, de plantação, vai de... Tá ligado? De tudo, naquela região ali de cima, da fazenda. Gente, eu não tinha dinheiro pra comprar celular. É, mas tem que trabalhar um pouquinho aí. Tá caro o celular lá? E precisa de bolsa, um monte de coisa. Ah, não vou comprar celular não, pois eu compro. Poder me deixar no hospital, moço? O Tonhão, eu agradeço muito. Sim, sim, vamos lá. Ai, tem que lembrar como é que eu olho minha bolsa. Eu não vou falar porque eu nem bolsa o Tonhão. Cara, é FPS calmo muito, eu vou ter que reiniciar, guys. Tá osso, véi. Na parte de baixo ou de cima? Não, faz um barulhinho, né? O que? O hospital? É. Na parte de cima. Virei esquerdo aqui. Aham. Virei não tá barato, não é? Tem que alugado, né, Tonhão? Exatamente. Quando ele parar de funcionar, já não é comigo. Tonhão, obrigada. Ai, meu Deus. Pode ir, pode ir, tranquilo. Deus abençoe, viu? Nada. Bom trabalho aí. Melissa é meu nome, viu? Melissa Mataraz, se precisar. Correto, correto. Qualquer coisa que eu tiver aprendendo de cirurgia, eu apareço aí. Beleza. Vale. Você vai ficar onde, irmão? Então, é... Eu queria achar um local bom aí pro trabalho aí. Rapaz, um local bom trabalho também. Eu tenho que dar uma pesquisada nisso aí, irmão. Mas, tipo, eu tenho que ir lá por acima, lá, dar uma verificada pra ver se eles já estão contratando, né? Na área que eu tô estudando, tá ligado? Você tá indo lá agora? Eu também fui... Eu vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Acho que eu vou... Acho que eu vou lá pra fazendeiro, irmão. Então, eu vou lá pra cima, irmão. Vamos lá. Vamos lá, eu vou lá. Vamos lá, guys. Guys, eu tô fazendo uns cortes grandes, porque eu vou sair do jogo e entrar de novo. Porque... Tá muito lagado, tá ligado? Muito, muito lagado. Pra mim. Eu não sei o que aconteceu, tá ligado? Será que não precisa comprar outra coisa, não? Pra... Trabalho, assim? Rapaz, eu vou lá em cima dar uma checada. Aproveitar que tá de carro aqui mesmo. Vou checar lá. Eu nem sei o dinheiro que eu tenho, viu? É, eu vou checar lá em cima, lá na... Na central, lá é a central. Lá deve ter informação. Fala, pessoal, voltando aqui, é o seguinte, velho. Eu já tinha gravado. Coloca expediente. Só que deu problema, cara. Coloca expediente e tira expediente. Deixa eu ver aqui como é que eu vou conseguir aqui. Eu tinha gravado tudo já, só que deu problema na gravação, velho. Então, eu vou iniciar o trampo aqui. Não, não, não. O coração não faz isso, não. Aí, rapaz, o cara vai aguardar, né? Então, não é só não, se tu fez isso. Acho que não pode deixar aí dentro, não, o trator, hein? O cara, o dono disse aí, tem que... Tem que... Confio, acho que dá, acho que dá. Tirar expediente. Vai fazer um B.O., mano. Vai dar um B.O. aqui, já. Aê, aê, aê. Boa, 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 boa. Vai, bate nele, coração. Pode bater nele, dá um socão na cara dele. Ah, mas tu não fez a proíza de... Confir, cuzão. É, confia no pai, velho. Cadê, cadê? Vai fazer filé, vai pegar aí, ó? Pode entrar aí. Ah, eu vou vazar, mano. Aqui tá embaçado demais, ti. Pode crer. Falando nisso aí, mano, eu passo o contato aí, tá ligado? Deixa eu pegar aqui, tio. Vocês não estão querendo. Deixa eu bater o ponto. Demorou? Bateu o pontinho aqui, ó. Seja bem-vindo ao emprego de fazendeiro. Para começar, você tem que pegar o trator, tá ligado? Então, vamos pegar aqui, ó. Plantar, ó. Todas as linhas de plantação estão ocupadas no momento. Ah, tá de sacanagem, mano. Puta que pariu, mano. Tá todo mundo trampando, mano. Olha aquilo ali. Nossa, rebolka. Vai ganhar dinheiro aqui, hein? Olha o tanto de carro que esse bicho vai rebocar agora, véi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De boa. Então, eu não vou conseguir fazer, mas eu vou conseguir mostrar para vocês, tá ligado? Dá para ver lá os caras trampando. Nossa, isso aqui vai dar ruim, véi. Eita, nós vamos ver isso aqui. Isso aqui eu estou vendo que vai dar ruim. Ele pegou lá atrás, lá, ó. Ó. Isso vai dar ruim, certeza. Caralho, o guardinha está metendo multa em todo mundo, mano. E eu acho que esse carro aqui é o meu, véi. Deixa eu tirar daqui, louco. Deixa eu dar um teste aqui. Eu acho que esse carro aqui é o meu, ó. Deixa eu desenrogar aqui. Nossa, é o meu, é o meu. Deixa eu tirar daqui já, tá ligado? Valeu aí, guardinha. É nóis, mano. Mas eu não vou tomar multa, não, véi. Tá anotado aqui certinho. Você tá anotado aqui, tio. Pode levar isso aí. O meu não. Vou tirar meu carrinho de ali. Esse carrinho aqui não é meu. Aluguei, véi. Olha os caras trabalhando aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que está o trampo, véi. Só que antes eu vou ter que... Antes eu vou ter que estacionar esse carro em algum lugar, véi. Pra mim não tomar aquela... Aquela batida sinistra ali que eles estão fazendo, véi. Acho que vou deixar aqui. Aqui está de boa. Vamos ali ver o pessoal trabalhando aqui, ó. Tem aqui embaixo. Tem desse lado aqui, ó. Aqui eles já estão colhendo. Aqui o Hakara já está colhendo. Tem que ver quem está plantando. Está todo mundo colhendo já, véi. Deixa eu ver se eu consigo ver quem está plantando lá de cá. Pô, já tinha gravado tudo, véi. Deu problema na gravação, mano. Que raiva é isso, hein. Não sei se eu ficar sem vídeo domingo. Eu estou mostrando novamente, hein. Se vocês querem excerem nesse servidor aqui. Deixa o like aí na descrição também, tá ligado? Você consegue dar like na descrição. Você sabia, né? Sabia não? Continue sem sabendo que é mentira. Eu acabei de falar mentira. Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. Liga de trator. Eita, 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 eita. Nossa senhora, mano. Cara doido. Opa. Amigão. Opa. Sabe como é que eu chamo um deus aí? Rapaz, rapaz, tem que rezar bastante, hein, mano. Se ele aparecer é milagre, hein, mano. Mano, o patanás me puxou debaixo da terra aqui, mano. Eita, rapaz. Então você não vai conseguir chegar tão cedo nele, não, hein. Caramba, mano. Não fiz pecado nenhum, velho. É, rapaz, acho que alguma coisa você fez aí, irmão. Cuidado. Ó, essa parte aqui, ó, guys, ó, o cara acabou de plantar lá, ó. Quer dizer, plantou aqui, né, eu não sei. Eu sei que tem uma mão que você vai e que ela fica com essas plantinhas verdes. Alguma coisa é pra comer? Rapaz, eu tenho uma aqui, deixa eu te passar aqui uma aqui. Deixa eu te passar uma porcaria aqui. Ah, agora que eu vi, mano. É, irmão, acho que o bicho tá te puxando aí mesmo, tá dando ruim aí. Ih, deu, mano. Você tava tirando a erva da linha ainda? Tava. Botava pouquinho, mano. Ih, rapaz. Botava pra três. Tenta... Tenta... Tentar um pouco, porque você deve tá cansado de te levar assim. Você tá muito cansado de trabalhar assim, por causa disso. Aê, caralho. Boa, boa. Boa. Aí, velho. O cara não tava com o bicho, não, velho. Ih, rapaz, alguém ali caiu, alguém ali caiu, hein. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que aconteceu ali? Ixi. Ah, já chegou, já chegou o Samu aqui. Tá safe, tá safe, tá safe. Ah, velho, eu queria ter um papo e mostrar pra vocês, velho. Mas deixa eu te explicar pra vocês melhor. Nossa, o cara derrubando as toras. Minha mãe do céu, velho. Ele tá trabalhando corretamente. A primeira leva, ele passa limpando o chão. Assim que ele passa limpando o chão, ele vai botar a semente. Botou a semente, vai passar um tempinho. Vai crescer esses matos verdes aqui, você tá vendo? Esses matos verdes você tem que colher, que são ervas daninhas. Essas ervas daninhas atrapalham o crescimento do trigo aqui, né. Isso aqui é trigo. É, é trigo, é trigo. Assim que você limpar todas essas ervinhas verdes que tá aqui, ó. Fica até lá embaixo. Você vai esperar um tempinho que esses matinhos vão crescer aqui, ó. Os trigos começam a crescer, começam a crescer. Aí o que você vai fazer? Você vai botar ele nesse saco aqui, ó. Você vai botar ele nesse saco. Desse saco você vai levar direto pro furgão. O furgão preto que a gente viu lá no início. Naquele furgão preto você vai pegar e levar pra vender. É esse o processo que eu queria mostrar pra vocês, só que não vai dar. Tá cheio. Tá cheio, tá cheio. Você já tem mil slots. Então tá todos os lugares sendo usados aqui. Então não tem como pra mim usar ainda. Infelizmente, infelizmente, véi. Queria muito. Posso ver se alguém tá precisando de ajuda aqui, tá ligado? Vou botar, pra levar o saco pra algum lugar. Mas eu acho que ninguém vai querer não. O pessoal acha que vai roubar, tá ligado? Deixa eu ver se você tá querendo ajuda pra trazer o trator. Eita, foi bom. Ô, cidadão. Tá precisando de ajuda aí, alguma coisa? Eu só vou terminar aqui. Eu vou lá na lojinha ali pra pegar alguma coisa pra comer. Ah, sim. Mas você sabe que você tem que pegar, ensacar os negócios ainda, né? Tô ligado, tô ligado. Ah, sim, de boa. Tá tranquilo. Só essa erva aqui que não quer sair, mano. Essa aqui tá temosa. É, tem umas ervinhas aqui que é difícil mesmo. Vai ter que dar um jeito. É, os caras não vão querer ajuda, véi. Mas depois eu vou mostrar pra vocês aqui o trampo. Não, não sei por garantir, entendeu? Não sei como que vai ser. Deixa eu vir aqui em cima aqui. Tô todo de carro aqui, véi. Os caras derrubaram os troncos tudo, véi. Tá, vamos verificar aqui se a gente consegue pegar o trampo de novo. Se não conseguir, a polícia tá ali. Sendo mau caráter aí ou algo do tipo. Ah, tá bom. Tem que ver melhor isso aí. É, né? Vamos aproveitar, né? Vamos ver se o pessoal aí muda consigo. Será que a polícia deixa eu baixar o carro aqui, véi? O Nessa tá tendo muita chamada nessa... Eita, eita! Peraí, ó. Tem um táxi aí, rapaz. Opa! Foi mal, senhor. Aqui não, não. Aqui não. Foi mal. Desculpa. Deus. Cuidado, meu tá. Desculpa, desculpa. Aqui. Opa, você tem um chamado lá na cidade, doutor. Depois a gente conversa, hein. Tranquilo, tranquilo. Opa, pra mim não tem táxi nenhum, mas tá tranquilo. Ele tá falando que tem táxi ali, véi. Quase que eu fui roubar o carro do cara, eu tava no carro errado, véi. É que vai ficar melhor mostrar pra vocês depois, porque aí eu já mostro o completo um episódio certinho. Esse aqui é mesmo pra conhecer o servidor aqui, ó. Vocês viram que o FPS do início lá tava meio bugado, agora já tá normal. Eu ainda não sei o porquê, mas se eu abrir o mapa aqui, acontece aquele FPS ruim. Aqui tá lotado já, não tem como, vocês já viram tudo. Aqui é a área da fazenda, então por isso que aqui tá bem movimentado. Ali o pessoal ganha uma grana. Agora a gente vai dar uma passada lá na cidade, pra ver como é que tá. Servidor de mil slot, tá ligado? Servidor de mil slot. É pra tá cheio, mano, ó. Já tem carro abandonado ali. Então tá chegando ali atrás. Deixa eu ver, será que ele tá precisando de ajum? Então o cara bate... Mano, será que o cara tá... Tá bem, véi? Acho que o carro ali tá vazio ali, véi. Ah, uma coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês é o celular. Deixa eu chegar ali na frente e ver que celular e outras coisas. Tem Uber Eats aqui, tá ligado? Você pode pedir Uber Eats. Você compra um radinho e bota na estação do Uber Eats e chega, ó. Quero uma comida aqui em tal lugar. O Uber Eats vem e traz a comida pra vocês, tá ligado? Aqui tem, funciona, mano. Tá direto aí o pessoal entregando comida aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidão. Ó, se eu apertar F2, abre o celular, ó. Segunda-feira, pá, tá errada a data ali, né? Lógico. Aqui o que que tem, ó? Leis e direitos, identidade, ó. Se eu clicar, ó, mostra a identidade certinho, ó. Corretinho. Leis e direitos aqui, mostra tudo sobre as leis da cidade, tá ligado? Tem também contato, que ainda não tem, lógico, né? Mensagens. Banco. Quanto que eu tenho no banco, tá ligado? Extrato. Tudo certinho. Seguro de veículo, táxi, polícia. Bombeiro. E mecânico. E aqui também você pode ligar pra pessoa, lógico, né, velho? É um celular. Agora no F3, tem um tablet. Olha o tamanho desse tablet. Clicando aqui, você vai ver que tem uma rede social. No momento tá fora do ar, porque eles estão em manutenção. Mas o que que vai ser essa rede social? Você vai criar um perfil como se fosse no Facebook, só que é só aqui no jogo. Então todo mundo vai criar esse perfil, tá ligado? Todo mundo quer esse perfil e todo mundo vai se conhecer ali, tá ligado? Como se fosse o Facebook mesmo, só que dentro do roleplay. Isso ficou maneiro, tá ligado? Gostei pra caramba. Tem o menu que eu vou mostrar pra vocês de comida ali, né? Que é, se eu apertar aí, ó. Abre ali, ó. Mostra o meu dinheiro. Smartphone, água, tá ligado? É como se fosse a mochila. Falar em mochila, eu vou comprar a mochila lá na loja agora, se eu tiver dinheiro certinho, né? Como eu falei pra vocês, eu já tinha gravado já isso aqui. Só que deu problema na gravação. Mais de uma hora tinha gravado, deu problema. Tô tentando regravar. Então, pra vocês não ficar sem vídeo no domingo aí, né? Vamos ali na cidade ali, ver como é que tá o movimento. Vê se tá bem agitado. Principalmente na praça, que é onde fica todo mundo. Chegando na praça... É, na praça já tá tendo umas batidinhas ali, eu acho, hein, velho. Quer dar uma passadinha na praça ali depois, velho? Depois a gente dá uma passadinha ali na praça ali. Só que antes eu quero ir ali comprar uma mochilinha. Vamos ali comprar uma mochilinha de boa. Vamos ver quanto é que é, lógico, também, né? Se for caro, eu não vou poder comprar. Eu tenho 1.800. Vamos ver quanto é que tá a mochila. Essa pequena aqui. Tá barata, hein, mano? Tá em promoção, vou comprar. Pronto, comprei uma mochilinha. Ah, o radinho aqui, ó. 500 conto, também vou adicionar. Vou comprar o radinho que quero mostrar pra vocês. Pagar. E eu vou comprar também mais uns tacos aqui, velho. De boa. Pronto, fiz a compra aí, mano. Agora vamos equipar aqui a mochilinha. Cadê? Aqui, ó. Pega aqui e usar. É, não tem como consumir, lógico que não tem como, né? Porque eu tenho que vir aqui e equipar. Aê, caramba. Agora sim, velho. Agora eu tô com a mochilinha aqui, tio. Agora cadê o radinho? Eu venho em radinho. Ah, tá. O radinho é o seguinte. Radinho é F4. Se eu apertar F4, ó. Tá suave, tá suave. Passou um cara ali agora, ó. Eu fico com um radinho na mão, ó. E aqui tá off. Se eu deixar um... Cara, tem algum botão que deixa um em off isso aqui, velho. Tá, eu não vou saber agora. Mas tem como botar a frequência certinha ali. Pelo menos a mochila a gente já comprou, mano. Isso aqui é muito importante no RP, velho. Era pra ter desde o início isso aqui, velho. Desde o início. Que agora dá pra você falar que tá carregando comida mesmo. Que tá na mochila, né. Vamos lá na praça. Dar um conferido no pessoal que tá lá. Só pra bater um papo e vazar. Vou deixar o estacionamento aqui. Porque lá da frente já tava cheio, já. Vou deixar o carro aqui, ó. Ah, vamos usar o banco também. Tô com um pouco de dinheiro aqui. Vamos usar o banquinho. Dá pra ver como é que é? Cadê? O banco é aqui, ó. Agência. Ah... Ah, eu tenho 4 mil ainda, velho. Hum, de boa, de boa. Vou ficar com esse dinheiro na mão, então, velho. Vou ficar com esse dinheirinho na mão. Tá tranquilo, opa. Tomando a aguinha aqui, não é uma boa. Só. Tranquila. Pegou a aguinha. Pode ficar tranquilo. Deixa eu ver o pessoal ali. Deixa eu ver onde tá o pessoal. Obrigado, amigo. Obrigado, César. Exi, aqui já tá... Tá uns caras diferenciados aqui falando. Não tá tão movimentar como eu achei ainda não. Mas vai encher o servidor ainda, guys. O servidor vai encher, pode ficar tranquilo. Se vocês quiserem uma sériezinha aqui no servidor, vocês deixem aí nos comentários. Que dá pra fazer. Deixar os vídeos durante a semana aí. Tranquilo? Então, é o seguinte. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, velho. E a mochila. Quer uma carona aí, amigo? Como é que é, irmão? Quer uma carona aí? Quer uma carona ou você vai cobrar? Não, vai cobrar, pô. Ótimo. Então, não é carona, pô. Todo tipo de carona aqui. A gente cobra, né? Não, mas aí a carona não existe pra pagar, pô. Carona é grátis. Olha as ideias desse taxista doido, mano. Quer carona aí? O cara entra, ele vai e cobra. Olha as ideias, irmão. Valeu, falou e fui, velho. Olha as ideias desse taxista doido, mano.